Porta-Vox Associação Deficiência Matam Timor-Leste, Gabriel Ponciano de Souza, atualmente são a aplicação de cerca sanitária e o município de Lili, a seriedade. Tui, Gabriel Ponciano de Souza, a aplicação de cerca sanitária e a discriminação da cidadão normal, se vê lá o movimento ou o negócio, mas vemos a deficiência, se vê lá o movimento ou o movimento ou se vê lá o ser na atividade. Tui, a minha nota carta vai implementar a cerca sanitária, naissão quilma e, a implementação de cerca sanitária, lá o seriedade. O governo implementa a cerca sanitária a moça de discriminação vai na cidadã encira. Aneissão, no bando total em cidadã encira, o seu município de Lili, que a Diliba município, vai no total. A questão é, foi livre para levar o seu estrangeiro, mas vale que o resto da tomada de serviço. A minha concorda com a declaração, sua excelência, primeiro-ministro Nenian, dia 17 de março de 2021, e a palestra presente de Rã. Sua excelência, primeiro-ministro, sua excelência, presidente da República, na tal Covid-19, também, sua excelência, na rua, mas eu se fumo, cá, fumo, não é? A declaração, primeiro-ministro Nenian, a moça, duvida-se, é público, que, também, o que está sendo agora, né, e, considerando a nossa pandemia Covid, mas, também, a nossa pandemia política. Presidente Fiscal da Associação Deficiência Mata Antimor-Leste, Gilberta dos Santos Pereira, nos preocupa com a aplicação cerca sanitária, né, na masira o rendimento de morrer. O que é isso? O que é esse modo de vir, meu occasionally, é definido a minha liberdade, e a minha limitação de morrer, que já ela tem soになります, que é o rendimento de morrer e des często, sustentão de primeira família. E agora, vem, 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 vem. Então, nós temos que ter uma economia de deficiência de economia e deficiência. Então, o governo tem que ter aspeto e ter uma condição de deficiência. Antes, comunidade de município Dili, no município Ciraselukmos, preocupa com a implementação de cerca sanitária, também a melhorar a rendimento. Total deficiência matando durante a maior ano de deficiência de Alibur, deficiência matando-timor-leste, mudou-tou-nou-resencia, composto-sifeto-ronul-usin-lima, no mané-salul-usin-hat. Abrão Amaral, Jacinto Fuga, Jemen.